Oi pessoal, sou Ana Prestes, sou cientista política, analista internacional, tenho uma coluna aqui no vermelho, de olho no mundo. Quero comentar hoje sobre a situação da América do Sul, de uma forma geral, nós acabamos de passar por um processo eleitoral na Bolívia, estamos ainda vivendo um processo eleitoral na Bolívia, às vésperas das eleições no Uruguai, na Argentina, em um momento de grande efervescência social no Chile, que chama bastante a atenção, passamos também por um momento de convulsão no Equador, então muitas pessoas se questionando, perguntando, tentando entender, acompanhando. Eu diria que nesses momentos, além deles nos chamarem muita atenção, eles são perigosos no sentido de que, às vezes, acabamos fazendo análises no calor do momento, então, pessoalmente, eu prefiro observar e tentar juntar as peças para fazer uma análise mais consolidada, uma análise mais complexa da situação. Então, vamos falar um pouquinho sobre Bolívia. Bolívia, o Evo está, o Evo Morales está se candidatando pela quarta vez à presidência da Bolívia. E, quando o Evo foi eleito a primeira vez, lá atrás, mais de 60% da população da Bolívia era uma população pobre, de baixíssima renda. Hoje, na quarta vez em que o Evo tenta chegar à presidência da Bolívia, mais de 60% da população tem uma renda média. Ou seja, isso é só um exemplo de como a Bolívia foi transformada nessas últimas duas décadas com a direção do MAS no governo boliviano e também, de maioria, no parlamento boliviano. Um país altamente agrícola, um país com reservas de gás, reservas de lítio importantes, um país com comunidades indígenas muito forte, com população indígena muito forte. E que nós estamos vendo aí, nos últimos dias, um receituário que já não nos é estranho, nos é, inclusive, familiar, de contestação de resultados eleitorais, principalmente quando os resultados eleitorais são em favor de grupos, de partidos ligados ao centro, à esquerda, ou à esquerda progressista, que é o que se configura hoje na Bolívia. Então, estamos vivendo esse impasse em que, mais uma vez, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, está sendo instrumentalizada por parte dos Estados Unidos para contestar um resultado eleitoral e colocar em situação de fragilidade o processo eleitoral concluído no domingo na Bolívia. Só para as pessoas entenderem, na Bolívia, se o candidato presidencial não tiver 51% dos votos, mas ele tiver 10% de dianteira do segundo colocado, ele é eleito no primeiro turno. E essa é a situação que se configurou ali na Bolívia, principalmente depois que foram apurados os votos da região, das zonas rurais, das zonas mais periféricas, onde o EF tem bastante apoio. Então, ali é importante observar, é importante ver para que direção vai esse processo. Ao mesmo tempo, de forma simultânea, concomitante, o Chile tem vivido as mais gigantes manifestações, as maiores mobilizações das últimas décadas, desde aí os anos 70, quando foi eleito Salvador Allende, e depois derrubado pela ditadura, pelo que depois viria a ser a ditadura, Pinochet. Então, um processo de revolvimento e de revolta e de manifestação massiva, popular. O que impressiona no Chile é que não está concentrado nas grandes cidades, não está concentrado na capital, Santiago. É capilarizado em várias regiões do país, em várias cidades, com um grau de espontaneísmo, certamente, grande. Mas só isso não explica o que está acontecendo. Há também a participação de movimentos organizados, de partidos, de atores políticos, sindicatos, e uma grande disputa pela narrativa. Qual a narrativa que vai vencer, não só a explicação, como a resolução desse conflito. Então, o presidente Sebastián Pinheira assumiu uma postura totalmente autoritária, já no começo das manifestações, mandou exércitos para a rua, deu toque de recolher, disse publicamente de alto e bom som de que o país estava passando por uma guerra, um governo que se diz em guerra contra a população, eleva a um nível máximo a tensão no seu próprio país. Na sequência, mudou o discurso, disse que pedia desculpas, que não estava atento, que não tinha percebido a revolta que estava se gestando, o mal-estar social que estava se gestando, e propôs uma série de medidas, mas que não têm sido capazes de conter a mobilização social e as manifestações. É bom dizer que o Chile é um país da América do Sul, se não for o país da América do Sul, que mais radicalizou no processo de reformas neoliberais, privatização. O Chile tudo é privatizado, educação, saúde, transporte, é um nível de privatização elevado ao extremo. O sistema de aposentadoria e pensões do Chile, também, que tem servido inclusive de exemplo do governo brasileiro, é um sistema que levou a uma palperização extrema da população, que já havia contribuído por anos de trabalho. O transporte está muito caro, os alimentos estão muito caros, a vida, o custo de vida está excessivamente caro no Chile, e tudo isso levou a esse momento de revolta social no país, que aparentemente era um país, até pouco tempo, muito tranquilo e muito resolvido, entre aspas, inclusive servindo de exemplo para candidaturas, como candidato, na época, candidato a presidente Bolsonaro no Brasil e outros. Então, diante de todo esse caldo de efervescência, tanto no Equador como no Chile, no Equador há algumas semanas para trás, inclusive comentamos aqui que também o presidente Lênin Moreno foi alvejado por uma série de mobilizações, de manifestações, contestando a sua conduta econômica, contestando o rumo que ele vinha levando, vem levando de neoliberalismo, de aplicação de reformas neoliberais extremas também no país. Então, diante de toda essa revolta das eleições da Bolívia, nós temos, proximamente, ainda as eleições da Argentina e do Uruguai, num momento de efervescência política muito importante na América do Sul. A Argentina é um grande exemplo disso, certamente vamos ver uma vitória da Chapa Fernandes, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, contra uma política neoliberal do Maurício Mack, muito alinhada à política chilena do Sebastião Pinheira e ao discurso da equipe econômica aqui do governo brasileiro, Bolsonaro, ou seja, uma tensão que já era esperada na América do Sul. Depois de você passar, depois de passarmos por um ciclo progressista, uma restauração conservadora e agora muitos têm chamado de contragolpe, ou seja, é o contragolpe diante do golpe conservador sobre os governos progressistas da América Latina.